Se a gente lembrar que a reforma é datada de 1517, a gente agora está falando em 1640, onde reina uma grande confusão lá na Inglaterra. O rei Carlos I agora pretende voltar ao catolicismo e cria uma briga enorme com o parlamento britânico e eles se reúnem comissionados pelo rei, mas o rei pressionado para promover essa reunião e ali temos as datas aí, em 1643 começa essa grande reunião do parlamento inglês que era para discernir e constituir as bases do governo, mas também se dedicar às questões da igreja, porque temos que nos lembrar que a igreja naquela época era uma igreja nacional. E 151 teólogos integravam esse parlamento e se dedicaram a fazer uma confissão de fé. A confissão de fé, como a própria reforma, não é um documento que cria doutrinas, mas é uma espécie de livro de teologia sistemática, um tratado de teologia sistemática que volta à Bíblia e começa a explicar e a coletar os textos para ver o que é que a Bíblia ensina. Eles estiveram reunidos de 1646 a 1648, foi quando especificamente se dedicaram a essa questão de ter uma confissão de fé, houve uma primeira versão que chegou a ser aceita pela Inglaterra, a Escócia adotou imediatamente, mas depois voltou para que eles retrabalhassem colocando textos bíblicos abaixo de cada declaração, isso foi uma segunda onda aqui, e eles saíram com esse documento que tem 33 capítulos e depois dois catecismos, o catecismo menor que tem 107 perguntas e respostas e o catecismo maior que tem 196 perguntas e respostas. No começo era um catecismo só, era o grandão, catecismo maior, mas depois fizeram uma versão mais condensada que era para a instrução dos jovens, das crianças e jovens. O catecismo é apenas uma forma didática de ensinar aquilo que diz a confissão de fé e, consequentemente, aquilo que diz a palavra de Deus sobre diversos tópicos. Por que é que a gente está traçando toda essa referência aqui? Porque a confissão de fé de Westminster, o primeiro capítulo dela, começa exatamente com uma exposição do que são as Escrituras Sagradas. E isso é lógico, isso faz todo sentido. Se você quer saber sobre verdades espirituais, coisas eternas que definem o seu destino, aonde é que nós vamos encontrar respostas às nossas indagações, aonde é que nós vamos encontrar respostas às questões relacionadas com a divindade, com a natureza humana, nas Escrituras Sagradas. Não é na nossa intuição, não é na dedução de um ou de outro, não é através de uma síntese de opiniões contraditórias de pessoas, pessoas pecadoras, humanas, falíveis. É na palavra de Deus, onde Deus revela-se a si mesmo. Então faz todo sentido que o primeiro capítulo dela seja sobre as Escrituras Sagradas. E é isso que nós estamos estudando desde a primeira aula aqui de teologia sobre as Escrituras Sagradas. Essa é a terceira aula e nós vamos falar especificamente da inspiração das Escrituras. Só concluindo aqui sobre a Confissão de Fé, ela começa com as Escrituras e termina o último capítulo, 33, é sobre as últimas coisas, ou chamamos de escatologia, a doutrina dos últimos tempos ou das últimas coisas. Então ela tem uma sequência muito lógica. O capítulo 2 é sobre Deus. Você vai às Escrituras e aprende primeiramente sobre Deus e depois você aprende sobre o homem, sobre Jesus Cristo Salvador e sobre salvação, sobre igrejas, todas as coisas que a Bíblia está cheia. E essa Confissão de Fé, quando chegou nos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana foi fundada em 1798 nos Estados Unidos, ela foi adotada também pela Igreja Presbiteriana com uma pequena modificação no que ela fala do relacionamento do governo com a Igreja. Porque o pensamento reformado já estava bem cristalizado de que são esferas diferentes. E na visão europeia da época, governo e Igreja era uma coisa muito próxima assim, e os governantes tinham muito a dizer na esfera da Igreja e vice-versa. Então, mas o pensamento mesmo bíblico é que são esferas independentes que respondem a Deus por suas ações. Mas a Igreja tem a sua missão, o governo tem a sua missão. Aquilo que nós chamamos de separação entre Igreja e Estado. O que não quer dizer que o Estado é ateu. Quando se fala que o Estado é laico, ele é laico, mas não é ateu. Ele tem a sua esfera de atuação, mas ele tem que prestar contas a Deus pelas responsabilidades que ele recebe de Deus. Nos Estados Unidos, essa ligação muito forte que estava presente em algumas partes, partes, ela foi deixada de lado e é essa versão norte-americana que chegou até nós aqui no Brasil e é essa que é adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil como a Confissão de Fé de Westminster. Nesse entendimento, nós chamamos também de nossos símbolos de fé. Os símbolos de fé ou quais são? É a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Todos esses três documentos versam sobre uma coisa só, ensinar as doutrinas bíblicas. Não é criar doutrina, não é inovar, não é trazer pensamento humano, mas ensinar as doutrinas bíblicas. É a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Maior e o Catecismo Maior. A Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Catecismo Maior e o Catecismo Maior.